Boa tarde a todos, bem-vindos aqui a mais um evento de planejamento tributário acessório com a Shield. No evento de hoje, nós vamos tratar aqui dos impactos e oportunidades após a lei das offshores, então a lei 14.754 de 2023 e o PLP 108 de 2024, que é a lei complementar que dita a reforma tributária, mas que vieram também com algumas novidades referentes ao ITCMD, Imposto de Herança e Doação. Então hoje nós traremos aqui o foco sobre esse aspecto sucessório e também traremos aqui alguns insights da Shield sobre o assunto. Me apresentando para os que não me conhecem, então meu nome é Eric Abramovitz, eu sou o sócio responsável por toda a área de planejamento patrimonial e sucessório da Shield, toda a área de offplanning. Logo aqui embaixo nós temos o Q&A, caso vocês tenham dúvidas podem clicar aqui na imagem, clicando na imagem vocês mandam uma dúvida e nós teremos aqui o prazer de poder tirar aqui, oferecer nossos insights e também contribuir aqui nessa discussão jurídica sobre o tema. Oportunamente também, a qualquer momento, se vocês quiserem aqui escanear o QR Code, vocês podem falar com um dos nossos assessores, eles sempre estão de prontidão aqui ao longo das nossas apreentações, nossos radars, né? Nossas apreentações. E estão de prontidão para poder atendê-los e também fornecer aqui o melhor insight, atendimento possível sobre a ótica da Shield International Tax. Já que temos sempre audiência nova por aqui, eu não poderia deixar de contar um pouco sobre o grupo. Então, a Shield faz parte do Grupo Ativora, que teve sua fundação nos idos de 2012, realizando somente investimentos imobiliários nos Estados Unidos e operacionalizando nossos clientes para que eles pudessem investir desde 2012 no exterior. Então, se a gente pensa que hoje é quase que estamos tendo as primeiras inovações legislativas em 2012, e era um cenário praticamente de terra arrasada. E aí, nós desenvolvemos estratégias para operacionalizar esses investimentos internacionais. Com o passar do tempo, então, a gente percebeu uma demanda de internacionalização muito alta, decidimos aqui em 2022 criar a unidade de negócios, a criação da marca da Shield International Tax. Então, para atender clientes fora do Grupo Ativora, tendo em vista essa internacionalização, esse movimento muito forte que aconteceu desde 2018 para cá. Ainda em 2022, a gente criou uma unidade de negócios nos Estados Unidos, que é a Shield West Tax, que atende todos os clientes que têm obrigações fiscais sobre a ótica dos Estados Unidos. Seja com entrega de tax return, seja com balança de empresas americanas, sempre garantida que é um ponto focal que conversa em português, que presta esse atendimento, esse serviço em português para clientes e pessoas físicas com patrimônio nos Estados Unidos. Hoje em dia, a gente já participou de mais de 600 estruturações no exterior, entre aberturas de empresas nos Estados Unidos, em BVI, que é as ilhas britânicas, em Portugal e também no Brasil. A gente assessora aqui mais de 200 clientes de forma recorrente. Aqui vamos, pelo menos, 300 tax returns anuais. E também temos clientes nas mais diversas jurisdições, novos países de residência hoje em dia, clientes em Moçambique, Austrália, Portugal, Estados Unidos e diversas jurisdições. Além de arquivar aqui o balanço das entidades controladas, das estruturas offshore, a gente arquiva mais de 100 balanços anuais, sendo aqui, crescendo num ritmo desenfreado, principalmente por conta da última legislação. As três cabeças pensantes aqui do negócio, nós temos aqui o Pedro Barreto, que é o Chairman e o Founder do Grupo Ativa. Então, o Pedro que trouxe aqui as estratégias de uma forma pioneira. A Adriele Oliveira aqui é a nossa sócia, que toca toda a parte de gestão fiscal, contabilidade offshore, imposto de renda e DCBE. E eu, advogado, que estou aqui responsável por planejamentos tributários aqui complexos e planejamentos sucessórios, condução no Brasil e no exterior, para nossos clientes, pessoas físicas, que temos esse acompanhamento contínuo. A ideia aqui é que é ter sempre uma equipe multidisciplinar, com profissionais experientes e dedicados, com passagens de big force e até em escritórios de advocacia. Alguns, passando aqui pelo nosso participante do evento, já vi que tem alguns aqui que estão no nosso canal oficial, uma presença quase que VIP aqui nos nossos eventos, mas outros ainda não estão, então a gente sempre compartilha o Radar da Shield. É um grupo no WhatsApp que a gente tem aqui para poder facilitar as informações. É um grupo no WhatsApp privado, que funciona como se fosse uma comunidade que a gente aponta as principais novidades no mercado tributário sucessório do Brasil para os clientes que têm ativos no exterior. Então, é muito importante reiterar essa informação. E caso vocês tenham aqui qualquer interesse em entrar no grupo, somente escanear o QR Code que eu coloquei na tela e entrar no nosso grupo no WhatsApp. Antes de adentrar aqui, de fato, o conteúdo jurídico do tema, é sempre importante a gente trazer aqui alguns pontos de disclaimer, tendo em vista aqui a dinamicidade da jurisprudência, da legislação. Então, aqui a gente traz a melhor avaliação do projeto de lei complementar número 108-2024, que é justamente o projeto de lei complementar que traz os insights aqui sobre a reforma tributária e principalmente sobre o ITC-MD dos ativos no exterior e as estratégias de planejamento sucessório para pessoas físicas que têm ativos não só no Brasil, como também no exterior. Então, eventuais discussões deste evento não se configuram como assessoria ou prestação de serviços de natureza jurídica, contábil, fiscal e similares. Agora, qualquer dúvida, podem também escanear aqui o QR Code e falar com os nossos assessores que a gente consegue dar um assessment de uma maneira mais amadurecida sobre o caso concreto de cada um de vocês. Então, antes de entrar no PLP-108 de 2024, que é justamente o projeto de lei complementar que veio a trazer novidades sobre o ITC-MD dos ativos no exterior, é importante aqui a gente traçar um timeline sobre o tema e como era visto o ITC-MD sobre os ativos no exterior até o ano de 2022. Até o ano de 2022, a gente tinha uma discussão aqui muito aprofundada sobre um embate jurídico dos estados querendo cobrar o imposto sobre os ativos no exterior e uma ausência de lei complementar sobre o tema que estava previsto na Constituição Federal. Ante essas inúmeras discussões na jurisprudência, o STF acabou por firmar o tema 825, que ele julgou inconstitucional a cobrança de ITC-MD dos estados para os ativos no exterior em virtude de uma ausência de uma lei complementar em 2022. Acontece que em 2023, a gente acompanhou aqui a reforma tributária e muito se comentou que era a reforma tributária sobre o consumo. Então, vocês devem ter visto aqui ICMS, IPI, imposto de importação. Só que tiveram três novidades sobre o imposto sobre o patrimônio. Essas novidades, elas estavam específicas para o IPVA, que não vale muito a pena trazer a baila, o ITBI, e muito sobre o ITC-MD. Sobre o ITC-MD, ela integrou o conjunto dessa reforma tributária e houveram novas previsões de tributação para os ativos internacionais. Dessa emenda constitucional nº 132, que foi a reforma tributária, deu origem ao projeto de lei complementar nº 108, em 2024. Foi apresentada agora, no mês passado, e aguarda o despacho do presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, e a gente vai trazer aqui as maiores, as novas informações. Ontem à noite, nós tivemos informações aqui, um ajuste no relatório, e nós já vamos trazer aqui para vocês quais são essas inovações. Importante trazer também que, no direito tributário, dois princípios são norteadores, são vetores do direito tributário, que é o princípio da anterioridade anual e nonagesimal. Então, mesmo que o projeto passe agora, em 2024, passe agora, no mês de julho, ele só produz efeitos a partir de 2025. Então, a anterioridade anual tem que respeitar um exercício fiscal completo para começar a surgir efeitos, e também a anterioridade nonagesimal, que tem que ter pelo menos 90 dias. Para evitar que você aprova um projeto no dia 30 de dezembro, ele incida no dia 1º de janeiro. Então, sempre tem que respeitar 90 dias de aprovação e também um ano fiscal inteiro. Quais foram as principais alterações sobre o TCMD? Quais são os principais pontos aqui que trouxemos sobre o TCMD? Para não me alongar tanto, relativo aqui a conflito de competência entre nossos estados federados, eu trouxe especificamente para bens no exterior. Então, são esses sublinhados. E aí, segreguei aqui para bens imóveis e bens imóveis situados aqui no Brasil e no exterior. Então, o projeto de lei, ele versou sobre bens no Brasil e no exterior, justamente para evitar aqui qualquer guerra fiscal entre os estados sobre cobrança. Mas a gente vai dar foco aqui aos bens no exterior. Tanto isso aqui para essa primeira caixa de bens imóveis situados no exterior, no Brasil e no exterior. Como é que fica aqui a incidência do imposto? Quando o decujo, decujo nada mais é aquele que vem a faltar, certo? Falecido ou doador for domiciliado no exterior, o imposto será devido no estado de domicílio do sucessor ou do donatário. Então, é o local onde deverá se recolher esse imposto, especificamente no Brasil, tendo em vista aqui uma doação ou um falecimento com bens no exterior. E para a parte de bens imóveis situados aqui no Brasil e no exterior, Então, a gente traz aqui três bullets em específico, sublinhados para a gente poder discutir. Nos casos de transmissão caso da morte, cujo falecido estava no exterior, o local onde será devido o ITC-MD será no estado de domicílio do sucessor. Então, onde o sucessor vier a residir, está domiciliado, é onde ele deverá pagar o imposto. Por que é importante isso aqui? Porque nós temos aqui inúmeras discussões em casos, em pessoas que elas nasceram em um estado e hoje em dia são domiciliadas em um outro estado. Para evitar que você tenha uma guerra fiscal entre os estados federados no Brasil, tem que ter uma lei complementar. E essa lei complementar, ela trouxe essa incidência. Aqui, num ponto muito interessante, que é justamente esse próximo bullet de doação, quando o doador estiver no exterior. Aqui, existe uma vedação, pelo tema 825 do STF, e hoje em dia, pela nova legislação, incidirá o ITC-MD para os ativos internacionais. No caso de instituição do ITC-MD para os ativos internacionais, é importante a gente ter em mente que o local que deverá ser feito o pagamento do imposto será no estado de domicílio do donatário. Ou seja, a pessoa que recebe aquele recurso vai ter que ser necessário recolher aqui esse imposto. Vamos pensar no exemplo, uma doação de um imóvel do pai de um ascendente que não é residente no Brasil para um residente fiscal domiciliado aqui no Brasil. Então, o domiciliado aqui no Brasil tem que recolher esse imposto no estado do seu domicílio. E também, num segundo caso, para o falecido que é doador e sucessor do donatário no exterior. Então, vai ser a localização do bem móvel. Vamos pensar nesse cenário. Duas pessoas que não são residentes fiscais no Brasil, não são domiciliados aqui no Brasil, doando um bem aqui no Brasil. Estão doando um imóvel aqui no estado de São Paulo. É necessário recolher o imposto do ITC-MD aqui no estado de São Paulo. Mas aqui eu passei bem em um passão, justamente só para trazer a baila de fato à novidade. Mas os slides mais interessantes serão agora nos próximos slides. Quais serão aqui a base de cálculo do ITC-MD? Então, a base de cálculo do ITC-MD, agora eles trouxeram aqui descortinado a partir de bens distintos. Então, para aplicações financeiras de qualquer natureza, plano de previdência privada, ou investimento com capitalização de aportes financeiros, sempre será o valor de mercado da aplicação na data do fato gerador. Então, note aqui a partir da leitura dos próximos ativos, que agora a doação terá que ser feita muito a valor de mercado. Vamos ver o segundo exemplo agora, que participação societária não listada em bolsa. Então, participação societária não listada em bolsa é uma empresa que não está em bolsa de valores, que não tem aquele valuation diário. Não tendo esse valuation diário, qual vai ser a forma para a base de cálculo do ITC-MD? Então, terá que ser uma metodologia tecnicamente idônea e adequada às cotas e ações, devendo corresponder no mínimo ao patrimônio líquido ajustado pela avaliação dos ativos a valor de mercado. Ou seja, tem que ser pelo mínimo ao patrimônio líquido dessa empresa que não é listada na bolsa. Então, isso aqui pode gerar e acarretar no aumento da tributação. E agora, para holds imobiliárias com imóveis em mais de um estado. É muito comum aqui a gente ter experiência de clientes que constituem uma hold imobiliária, que tem um apartamento em São Paulo, tem um apartamento no Rio de Janeiro, tem um outro apartamento em Salvador. E eles centralizam tudo isso dentro de uma única empresa para facilitar a sucessão. Então, nesses casos que a gente tiver holds imobiliárias com imóveis em mais de um estado, o ITC-MD será proporcional ao estado de cada imóvel. Vai gerar um gargalo operacional aqui na minha visão, que pode ser um problema. Imagina você recolher três impostos sobre três secretarias da fazenda estaduais de um mesmo ativo. Então, é muito importante ter um acompanhamento aqui de um especialista para o caso concreto. E eles trouxeram ainda uma hipótese, que eu trago como alerta, de doações sucessivas de um mesmo bem. Então, vamos pensar nesse cenário. A partir de agora, o ITC-MD é progressivo em razão do valor do bem. E a gente doar. Então, a partir de uma faixa específica, você vai pagar 2%. Em uma outra faixa, você vai pagar 4%. Em uma outra, 6%. Em uma outra, 8%. Então, para evitar que você tenha aqui planejamentos tributários que possam ter práticas elisivas de tributação, ou seja, não tributar a alíquota correta, se você fizer doações sucessivas de um mesmo bem, para você poder valer essa alíquota menor, você vai ter que, a partir de um determinado período de tempo, você vai ter que somar o total dessas transmissões, para que você caia, de fato, no enquadramento progressivo da alíquota desse mesmo bem. Vou trazer aqui a tabela no próximo slide para terem ciência aqui de como é que vai funcionar. Trazer aqui dois casos concretos, tá? Então, primeiro, a alíquota será progressiva em razão do valor do bem, levando em consideração a alíquota máxima de 8% definida pelo Senado Federal do Brasil. O Senado Federal pode, nos próximos anos, majorar essa alíquota. Tem uma expectativa aqui pessoal que, já nesse projeto, o Senado consiga majorar e possa majorar essa alíquota de 8%. Por isso que muitas pessoas estão combinando, falando que esse é o ano do planejamento sucessório, para que você possa aqui beneficiar, assim, ainda da alíquota em São Paulo de 4%, que é uma alíquota quase 50% menor em razão do valor do bem. Já trazemos aqui para conhecimento de todos que, desde fevereiro de 2024, a LESP, aqui em São Paulo, ela já editou o PL nº 724, foi um pioneiro aqui, que dispõe sobre a progressividade do ITCMD, levando em conta o valor dos bens. E não só isso. Então, já para bens no exterior, em razão do valor do bem. Vamos trazer aqui dois casos concretos. Se eu vier a faltar, tá? Então, vamos pensar no caso. Eu tenho uma estrutura offshore e eu venho a faltar em 2024, eu ainda vou beneficiar-se da alíquota de 4%, caso seja devido ao imposto, porque ainda não tem lei complementar. Mas vamos pensar um cenário que eu vou fazer uma doação em 2025 de uma participação societária, uma empresa offshore. Então, ela vai ser, o valor vai ser progressivo em razão do valor do bem. Então, até 353 mil, eu vou pagar 2%. De 353 a 3 milhões, eu vou pagar 4%. De 3 milhões a 9 milhões, eu vou pagar 6%. Será progressivo em razão do valor do bem e com base no patrimônio líquido, que a gente viu, que é uma empresa que não é listada na Bolsa. Fazendo isso, você vai ter aqui, muito provavelmente, um aumento da carga tributária, principalmente aqui, se você tiver acima de 9 milhões, 10 milhões aqui de reais em participação offshore. Lembrando em consideração o dólar de hoje em dia, então, o valor aqui é aproximadamente 2 milhões de dólares, ou seja, vai estar enquadrado nessa alíquota de 8%, que pode vir a ser majorada pelo Senado Federal. Então, vamos lá. Qual o outro caso aqui que eles trouxeram para alterações sobre o ITC-MD aqui no Brasil? Então, eles trouxeram um caso aqui muito importante sobre transmissões entre pessoas vinculadas. Isso aqui é muito comum para aqueles que detêm rogues patrimoniais familiares, que fazem doações para os filhos, ou cônjuges, ascendentes, enfim. Você tem aqui uma... vão ter novidades sobre o assunto. O que é que ele trouxe de novidade, o que é que o PLP trouxe aqui de novidade, que antes era discutido na jurisprudência, mas é muito importante para fins de planejamento patrimonial sucessório. Atos societários que resultam em benefícios desproporcionais para sócios ou acionista, praticado por liberalidade e sem justificativa negocial de comprovação, pode vir a enquadrar como uma doação disfarçada e incidir o imposto sobre a doação do ITC-MD no estado em que seja devido. Uma distribuição desproporcional de dividendos entre pessoas vinculadas também pode ser. O que é que ocorria muito? As pessoas constituíam as ruas familiares. Um sócio, ele detinha uma participação residual na empresa, então, ele detinha ali 0,1%. No Brasil, é possível você distribuir desproporcional de dividendos entre essas pessoas. Os beneficiários, ou seja, quem tinha participação residual, que tinha 0,1%, pegava todos os recursos da empresa de forma isenta e não pagava imposto. Então, a partir de agora, isso pode vir a ser enquadrado como uma doação e ser enquadrado como imposto devido de ITC-MD. Terceiro caso, decisão desproporcional também. Aumento ou redução de capital a preços diferenciados também. E aqui, esse item 5 é um item muito comum, que é o perdão de dívida por liberalidade sem justificativa negocial passível de comprovação. As pessoas, elas emprestavam para as outras, faziam um contrato de empréstimo e todo ano, ali, faziam um perdão de dívida no valor de R$80 mil para poder estar abaixo ali do limite de isenção. E aí, não pagavam imposto e, ao longo prazo, iam perdoando anualmente esse valor. O perdão de dívida, via de regra, existia na jurisprudência aqui o entendimento de que isso era enquadrado como ITC-MD, mas eles trouxeram aqui, agora, já na legislação, que esse perdão de dívida, ele será enquadrado como uma doação e tributável para fim de ITC-MD. E aqui, um paralelo que nós fazemos com a Lei 14.754. Então, esse PLP nº 108, ele traz de forma inédita o conceito de trust e também, numa legislação estadual, ele já traz aqui para fim de ITC-MD que os trustes serão considerados como transparentes e a transmissão ao beneficiário, ou seja, o imposto, ele será devido na sucessão quando decorrente do falecimento do instituidor ou doação se ocorrida em vida. Porque a gente tem uma discussão muito forte sobre trustes revogáveis e irrevogáveis. Então, caso seja um truste revogável, entendemos aqui que o imposto é devido na sucessão. Se for um truste irrevogável, entendemos aqui que é ocorrida em vida. Se tem aqui argumentos para ambos os lados, mas de uma maneira conservadora, entendemos que é ocorrida em vida e o imposto devido em vida para os trustes irrevogáveis. Ele também traz aqui outros conceitos para estruturas que têm características similares às do truste, bem como aos contratos de fiducia no país que vierem a ser instituídos com essas características similares. Ou seja, não só vale o truste, mas também vale o mini-trust, vale o share-trust, ou seja, estruturas parecidas a esses contratos de fiducia. Um outro ponto que nós trazemos aqui é uma novidade muito grande que foi instituída no relatório de ontem à noite divulgado, que é o ITC-MD sobre os planos de previdência privada. Para o PGBL, então, vai incidir o ITC-MD. Tinha uma discussão muito forte aqui na legislação, principalmente variava de estado a estado, se o PGBL e o VGBL integrava ou não integrava aqui a base de cálculo aqui do ITC-MD. Então, eles trouxeram aqui critérios objetivos para incidir ou não. Então, para o PGBL, vai incidir, então eles serão tributados sobre o valor de mercado da aplicação ou da provisão pelos referidos aportes respectivos rendimentos na data do fato gerador, ou seja, quando o PGBL passar para os seus herdeiros. E no VGBL, então, se você faz aqui um VGBL, os valores aportados a mais de 5 anos da data do aporte até a ocorrência do fato gerador são isentos de ITC-MD. Então, ele trouxe um critério objetivo. Tá bom, o VGBL não vai incidir em ITC-MD, mas desde que ele tenha sido feito há mais de 5 anos. Então, para aqueles clientes que estiverem aqui se preparando para esse planejamento sucessório, então é importante eles constituírem esse VGBL o quão antes, caso esse projeto de lei ele passe, porque esse já vai estar seguro relativo ao imposto sobre doação ou sucessão desse ativo. Então, garante aqui a isenção. Uma visão pessoal, que para mim aqui é muito importante, porque cada estado ele tinha uma interpretação específica sobre o VGBL. Você tem uma lei complementar que dá esse norte, dá uma segurança jurídica, mesmo que o prazo aqui de 5 anos esteja previsto, é muito bom. Evita aqui discussão judicial sobre o tema, gasto com advogado, enfim. É muito bom para você ter aqui esse mapeamento de risco para cada um dos clientes. Para vocês terem ideia, não só sobre a incidência, eles também trouxeram a questão da responsabilidade. Quem é que vai ser o responsável por reter esses recursos? Então, serão as entidades de previdência privada complementar, aberta ou fechada, seguradora, instituição financeira. Então, eles vão reter direto na fonte esse imposto. Eles não vão deixar nem para você pagar. na hipótese de um VGBL há menos de 5 anos. Um PGBL, eles já vão reter na fonte antes de lidar os rendimentos aqui de uma forma líquida. Finalizamos aqui. Eu vou passar rapidamente pelo Q&A para ver se nós temos aqui dúvidas sobre o tema. Então, passando sobre isso. Boa tarde, Eric. Agora, quem tem uma estrutura com trust também terá que pagar ITCMD na alíquota de estado de residência no Brasil? Sim, terá que pagar o ITCMD justamente se o projeto for aprovado. Então, a expectativa é que o projeto passe, já está super amadurecido. Se você pensar que a Constituição Federal é de 88 e a gente está em 2024, até hoje não teve essa legislação sobre o tema, a expectativa é que o projeto seja aprovado e sendo aprovado em que os estados comecem a se movimentar para cobrar um imposto devido sobre cada uma dessas operações. Aqui a gente vai trazer um... Podemos falar aqui sobre um outro tema, que é no caso de encerramento de uma empresa offshore no meio de um ano, no meio de um ano, deve ser apurado o GECAP recolhido até o mês seguinte ou agora só na DA do próximo ano? Então, é importante isso. Ele está trazendo um caso de redução de capital de uma empresa offshore no mesmo ano. Então, a gente está falando sobre sucessão, mas não tem nenhum problema aqui tirar dúvidas também sobre o imposto de renda. Então, no caso de encerramento de um offshore no meio de um ano, a metodologia de redução de capital continua a mesma da anterior. Ou seja, você tem que recolher o imposto até o último dia útil do mês subsequente, não devendo recolher aqui de uma forma anual. Somente para dividendos, caso você tenha aqui dividendos a receber da estrutura. Redução de capital continua a metodologia anterior. E agora vamos passar as dúvidas. Passando as dúvidas, é muito importante que a gente tenha em mente de estratégias de planejamento sucessório e como ela será afetada aqui, principalmente agora a partir dessa legislação e da Lei 14.754. Esse caso aqui é um caso clássico. Faz sentido offshore ser proprietária de um arrojo no Brasil que investe em ativos imobiliários e financeiros para fim de criar uma camada de proteção contra possível com fisco? que eu não vou entrar muito na questão do com fisco, mas você tem que ter aqui a noção dos impactos tributários. Pela nova legislação, qualquer aporte de capital em uma entidade controlada no exterior, ou seja, se você aportar capital em uma empresa no exterior, esse aporte de capital tem que ser feito a valor de mercado. Então tem que colocar ali na ponta do lápis para ver se faz sentido essa camada extra de proteção com custo tributário. costumo falar para os clientes que a proteção patrimonial muitas vezes ela não caminha de mãos dadas com os custos tributários. Então se pode ter aqui mais custos tributários, mais custos operacionais para colocar essas camadas de proteção. Então você vai criando estruturas aqui mais complexas, você vai tendo aqui novos custos tributários e operacionais a se pagar. Uma outra dúvida. Faz sentido antecipar o planejamento sucessório e doar os bens em vinda ainda neste ano para beneficiar-se da alíquota de 4%? Então imagino que ele esteja falando aqui de São Paulo ou de determinados outros estados. Porque pode ir até 8% variando dos estados aqui que a gente discute. Mas faz super sentido, tá? Como eu disse, muitas pessoas estão tratando esse ano como se fosse o ano do planejamento sucessório. E sendo o ano do planejamento sucessório, você doar com 4% ante uma iminente majoração de alíquota para 8%, podendo até ser majorada caso o Senado Federal ele regule uma alíquota máxima acima dos 8%. Então faz super sentido sim fazer essa doação ainda nesse ano fiscal. Como se comporta a divisão de bens para o cônjuge sobrevivente no regime de comunhão de bens existe alguma sobretaxação? Então no regime de comunhão de bens você tem a parte da legítima e também tem a parte da parte disponível. Então tratando isso aqui entendendo que só tem um cônjuge em regime de comunhão parcial ele vai ser seu cônjuge meio e também ele vai ter direito aqui a parte disponível junto com os outros herdeiros necessários. Não existe nenhuma outra sobretaxação, tá? Então sobretaxação existe somente uma uma tributação do imposto de herança independente do local do ativo independente do tipo de ativo ainda está na alíquota dos 4%. Muito importante aqui para aqueles que detêm para aqueles que detêm principalmente após a lei das offshores agora para aqueles que detêm joint tenants, tá? Então essa pergunta é excelente. Qual o mecanismo mais prático e eficiente para elaborar a sucessão do offshore em BVI? O joint tenants ou um testamento? Como a offshore é declarada em bens direitos no Brasil esses mecanismos não podem entrar em conflito com o inventário no Brasil a offshore tem que ser computada no cálculo da legítima e disponível? Bom, aqui são 3 perguntas em 1. A primeira pergunta o mais eficiente seria o joint tenants porque é o mais rápido você não tem que ter custos de abertura de inventário no exterior você não vai ter custo aqui com advogado no exterior não tem nada disso muito rápido a gente já passou aqui por algumas sucessões de joint tenants e foi super rápido a transmissão para os herdeiros sobreviventes mas pela nova legislação o joint tenants não faz mais tanto sentido então a gente recomenda de uma forma bem em mente aqui que nós façamos um testamento lá fora é o mecanismo mais seguro principalmente nesse momento de mudança de legislação é muito importante aqui uma inclusão de um testamento elaboração de um testamento ou um joint tenants para cada cliente aqui que tem um apetite de risco diferente e gosta de conviver aqui com essa exposição então o testamento eu acredito que hoje em dia seja a forma mais segura e o joint tenants é uma forma mais arrojada porém mais eficiente e uma exposição tributária nesse perfil de ferramenta de facilitação sucessória como o offshore é declarado em bens e direitos no Brasil esse mecanismo pode entrar em conflito com o inventário no Brasil? conflito não porque o inventário ele é processado em em jurisdições distintas tem um artigo da Linde que é a introdução da nossa constituição e fazendo isso você tem uma pluralidade de juízos sucessórios ou seja o inventário nos Estados Unidos é para os bens dos Estados Unidos o inventário do Brasil é para o bem do Brasil então eles são processados em locais distintos mas a offshore na terceira pergunta ela tem que ser computada no cálculo da legisla da disponível então é muito importante quantos clientes fazem testamento eu sempre recomendo seguir aqui para essas participações societárias lá fora para essa empresa offshore eu sempre recomendo que siga o testamento do Brasil justamente para respeitar a legítima e a disponível e não ter nenhuma discussão entre os herdeiros caso vocês venham a faltar o que muda com empresas com dois donos em BVI quanto a planejamento sucessório? não muda nada não muda nada só é muito importante que cada dono dessa empresa em BVI ele tem aqui uma ferramenta de facilitação ele tem um testamento ele tem um crush ou um jointence para a sua cota parte para que não tenha nenhum processamento de inventário em uma jurisdição offshore então não muda nada o imposto ele continua ele pode ser majorado perfeito mas os dois donos podem plenamente continuar a ter dois donos mas cada um é importante que cada um tenha a sua cota parte bem definida o que já está estabelecido sobre cobrança de TCMD sobre patrimônio exterior de residentes fiscais no Brasil estabelecido a gente não tem nada então a gente tem projetos aqui na boca do gol para serem aprovados então a gente tem alguns projetos principalmente sobre uma ótica de uma lei complementar e um projeto sobre ótica aqui em São Paulo numa lei estadual então se você vier a faltar hoje então segue é o regramento anterior mas caso você venha a faltar somente a partir de 2025 é muito provável que a legislação mude então as regras do jogo ali elas vão mudar dependendo aqui de cada classe de ativo dependendo aqui da localização do seu patrimônio onde os seus herdeiros estavam onde o de cujos os donatários estavam então o jogo ele pode mudar aqui a partir de 2025 minha expectativa pessoal é que ele vá mudar então só acompanhar aqui os próximos passos quais ativos financeiros não estão sujeitos ao state tax para deixar aqui todos em linha com o que é o state tax o state tax nada mais é do que um imposto de herança nos Estados Unidos não alguns impostos alguns ativos não estão sujeitos ao state tax por ativo financeiro somente aqueles são os bonds que eu tenho conhecimento pode ter algum algum outro mas de conhecimento na ponta da língua tenho conhecimento dos bonds seja bonds você compra títulos da dívida dos Estados Unidos ou os corporate bonds que são títulos da dívida de uma empresa brasileira uma empresa estrangeira que vai a bolsa americana faz aqui títulos de dívida e as pessoas elas compram esse título de dívida então é muito comum se a gente tem em mente quando você abre o broker o home broker você tem lá títulos da dívida de empresas listadas em bolsa e essas empresas listadas em bolsa estão aqui se capitalizando nos Estados Unidos em dólar com juros bem mais baixos então é muito comum que isso ocorra sim e esses ativos eles não estão sujeitos ao state tax um imposto de herança que se a gente acha alto no Brasil até 8% nos Estados Unidos vai até 40% acima de 1 milhão de dólares é um imposto que eu considero aqui bem alto e é muito importante você ter aqui uma estratégia de planejamento sucessório fazendo aqui só um racional se você vier a faltar com ativos nos Estados Unidos sem nenhuma estratégia de planejamento sucessório com ativos sujeitos ao state tax em 3 gerações seu patrimônio ele quase que volta todo para o físico americano 40% 40% 40% então nada adiantou trabalhar durante 3 gerações e o patrimônio ele volta tudo para o físico americano como fazer uma sucessão patrimonial no Brasil por meio de um offshore a fim de evitar imposto na transmissão de bens não tem como evitar imposto na transmissão de bens por causa própria então só pode qualquer transmissão de bens transmissão não onerosa de bens que é o que a gente chama de doação ela tem que fazer o recolhimento do ITCMD principalmente a partir de 2025 nesse ano não é possível que um doador residente fiscal no Brasil doe um bem no exterior sem incidência do imposto então continua aqui incidindo imposto de herança para esses bens no exterior finalizando aqui as perguntas então vou passar aqui enquanto eu deixo o nosso QR Code do radar da SHIELD na tela vou passar aqui por algumas perguntas caso vocês queiram entrar somente escanear o QR Code vou passar por algumas perguntas que foram feitas aqui no nosso Q&A e nós ficamos aqui à disposição passar por um aqui que é muito interessante se a doação agora for com reserva de usufruto como ficaria a taxação por ocasião do falecimento do usufrutuário excelente pergunta porque em tese na doação com usufrutuário você paga dois terços do imposto agora e o resto depois só que o fato gerador ele ocorreu antes da edição da nova legislação então você pode ter aqui uma discussão de bons argumentos jurídicos para defender que mantém-se da maneira em que você fez a doação à época que era nos 4% provavelmente ou com alíquota inferior mas não sabemos aqui como é que será a interpretação do fisco sobre o tema outra dúvida com relação a cláusula de joint tendo-se numa PIC em BVI uma PIC é um offshore em BVI constituída 100% pelo marido como beneficiário a esposa no caso de falecimento do marido a estrutura continua 100% com a esposa incidirá em TCMD seria no domicílio da esposa sim incidirá em TCMD e seria no domicílio da esposa onde ela está domiciliada hoje em dia que ela teria que recolher o imposto então excelente pergunta também tá Alexandre terceira pergunta boa tarde Eric o que acontece com um offshore que possui ações que possui ações denominadas joint tendancy na falta de onde os sócios automaticamente as ações passam para os acionistas vivos incide em TCMD para as ações que os sócios vivos eles vão deter sim incide em TCMD o joint tendancy é para evitar que se abra um inventário no exterior e o inventário no exterior é apenas uma das etapas do planejamento sucessório ele não evita que incide o imposto de herança no Brasil essa é uma falsa crença muito comum dos investidores terceira pergunta boa tarde por que o joint tendancy ficou menos interessante em face do entendimento da Receita Federal do Brasil o entendimento ficou o joint tendancy ficou menos interessante por conta de um fator que foi a necessidade de que o joint tendancy ele seja enquadrado com uma propriedade em condomínio então a legislação ela trouxe essa novidade que quando os bens porém detidos em condomínio e na impossibilidade de deter as cotas partes específicas de cada um ou seja todo mundo ali tem 100% o fisco interpretará que cada uma daquelas pessoas será dividida igualmente então vamos pensar no cenário eu tenho quatro pessoas em joint tendancy em uma estrutura nessas quatro pessoas em joint tendancy em uma estrutura todo mundo tem 100% o fisco não sabe como cada um tem 100% sendo que só um aportou capital e ele não sabendo cada um aqui ele vai ter 25% da estrutura porque ele pela nova legislação vai ter que distribuir igualmente essas participações mas pense que para as três pessoas que não colocaram recurso na estrutura eles terão que teoricamente declarar 25% de uma participação societária offshore que não aportou capital e você só consegue fazer ter 25% de uma participação offshore sem aporte de capital ou seja você tem uma crescita patrimonial de 25% no exterior cujo recurso não tem uma origem sua de duas formas ou o empréstimo e se for empréstimo ele vai ter que pagar um dia e se eu perdoar esse empréstimo vou ter que pagar o ITCMD ou por doação e se for doação cadê o imposto recolhido então para aqueles que querem diferir o imposto de herança ou o imposto de doação em vida faz muito sentido você elaborar um testamento e não mais um Joint Tennis o Joint Tennis ele era muito utilizado sempre uma penumbra como o físico brasileiro ia interpretar e sendo isso o físico brasileiro trouxe essa inovação a partir da última legislação a interpretação ela é meio ela é ela é uma interpretação em conjunto com perguntas e respostas que teve o Joint Tennis e a gestão normativa em N280 que traz a disposição sobre o assunto finalizando por aqui então como eu disse a qualquer momento vocês podem falar com um dos nossos assessores e falando com nossos assessores nós estamos aqui à disposição nossos canais estão abertos para poder tirar as dúvidas atender a todos e nós agradecemos aqui mais um evento de todos obrigado pela pela disponibilidade por todos terem participado nós da Shield International Techs ficamos felizes com mais uma grande uma grande participação aqui conosco muito obrigado até a próxima e aí e aí Legenda Adriana Zanotto